O Miranha Miranha, o melhor super herói que tem O Miranha O Miranha O Miranha Sua dia é uma piranha E o senhor Agora tá pensando Entrar uma política Pra poder ajudar E fazer leis decentes para o país Criar lei de proteção ao mendigo Lei de doação para o mendigo Lei sexual para o mendigo Criar um Uma cidade de mendigos Criar um estado de mendigos Criar todo tipo de coisa O brasileiro é tudo mendigo mesmo Eu me lembrei De uma coisa Ninguém nunca falou isso Do bom coração Que o mendigo teve E eles tem Pessoas tão lá necessitada Pomo no mendigo Tá perereca estragada Papo o mendigo Um dia está Papo o mendigo Comida estragada Papo o mendigo A boca não tá legal Um beijo no mendigo É um orgulho pra nós Aqui da Restinga Temos um super herói As crianças já estavam bem curiosas Pra vim ver E gostaram muito Uma satisfação enorme Ver o nosso super herói da Restinga E toda a família Todo o pessoal da Restinga Espetacular Eu tô emocionado